A CIDADE NO BRASIL 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 E o animal envolvido, esse tipo de gato O café que ele come, acaba saindo no estrume E esse café agora tem a ver com uma realidade no Espírito Santo A Pedra Azul é um marco da região de montanha do Espírito Santo Onde vem se aprimorando ano a ano a produção de cafés especiais E uma fazenda aqui perto, bem no pé da pedra, tem uma novidade Venda nova do imigrante tem marcado a influência italiana E cultua bastante as tradições culturais com origem lá na Europa Fazenda Camossim Fica a pouco mais de 10 quilômetros de Venda Nova Ainda que esteja no município de Domingos Martins São cerca de 300 hectares de café e eucalipto Com boa parte da área ainda de mato Toda a produção aqui é de café arábica orgânico O jeito de colher café aqui dessa fazenda É diferente do convencional em duas coisas Primeiro o café não vai para o chão em cima de um pano Mas sim direto para a peneira E só se colhe o grão cereja ou o seco O verde fica no pé Uma outra diferença é que chega uma hora Que o colhedor deposita a peneira debaixo do pé de café E sai pela rua caçando, olhando, procurando um outro tipo de grão O Baixão, o que você está pegando aí no chão? Aqui, Zé, eu estou pegando o café do jacu Como assim? O jacu vem de manhã cedo, de madrugada, na noitinha E vem que o nosso café aqui é todo cheio de mata E vem e come o café E passa por um processo no intestino E fica desse jeito o café, como você pode ver, pegar na mão Sai do outro lado Sai do outro lado, não tem cheiro Não tem cheiro? O café é normal Olha Passa todo por um processo Parece um pé de moleque Parece um pé de moleque Agora, Bassani Esse café aqui do jacu, você não põe na peneira? Não, não, de forma alguma A gente é colhe com a tipóia, com um boná Tipo um boná de pegabaga? Isso, tipo um boná de um pescador E a gente vem, vai catando separado e colocando dentro do saco Ao fim de cada período, os colhedores repassam de seus bornais para um saco O jacu-cofe que conseguiu No terreiro suspenso, os bloquinhos com o jacu-cofe são esparramados para esfarelar e soltar os grãos E ali ficam por até duas semanas No ponto certo da seca, são embalados à espera do comprador Depois de beneficiado, o jacu-cofe fica diferente? Não, ele fica no mesmo aspecto, como o senhor está vendo aqui Como se fosse um café comum Como se fosse um café convencional comum Você bebe café? Sim No mesmo pé de café aqui na fazenda, você colhe o cereja, né? E colhe também o jacu-cofe, né? No mesmo pé de café tem os dois Dá diferença de bebida? Com certeza Rogério, como é que começou essa história do jacu-cofe? Bom, a fazenda é cercada por várias matas, inclusive mata virgem E o jacu começou a migrar para dentro do café, para comer o café Ia começar a dar prejuízo Aí a gente chegou a pedir autorização para acabar com esses jacus Aí veio essa notícia do café lá de Sumatra A gente pegou o café do jacu, fez o teste e deu certo A tarefa agora é do câmera Jorge dos Santos Vai ter de filmar nesses jacus Precisa mostrar que eles comem café e fazem o resto do serviço Obrigado E aí E aí E aí